Quantas horas devo estudar por dia para conseguir a minha aprovação emem, vestibulares, concursos públicos? Pessoal, nessa questão eu tenho uma abordagem um pouco diferente do que eu escuto aí na maioria dos vídeos, na maioria das orientações, tá? Eu acho que isso é muito pessoal. Mas, em primeiro lugar, o que você tem que saber? Você tem que saber quanto tempo você tem disponível para o estudo. Então, quando eu trabalho nas mentorias com os meus estudantes, a primeira coisa que eu faço, eu pego uma folhinha de sulfite com eles ou uma planilha do Excel e eu falo assim, vamos colocar no papel tudo o que você já tem de obrigação semanal. Então, você coloca aula de inglês, aula de redação, aula na escola, almoço com a família, almoço com a avó, igreja, coloca tudo. Tudo o que você tem fixo na sua semana. Depois que você tem tudo colocado na sua planilha, aí o que você vai fazer? Você vai olhar os blocos livres que você tem disponíveis para o estudo e pensar, será que eu vou estudar tudo isso mesmo? Ou eu vou colocar algum lazer, alguma atividade física? Ah, isso também é importante. E depois que você tem, então, tudo isso planilhado, aí você observa o tempo disponível para estudo e você vai pensar, vamos supor que na segunda-feira você tem seis horas disponíveis para estudo. Minha pergunta é, você está acostumado a estudar seis horas por dia? Professor, não. Então, aí que está. Existe o cenário ideal, que é aquilo que você gostaria de fazer, mas existe o cenário real. Se você começar a estudar seis horas por dia e você não estava acostumado, isso vai acontecer um, dois, três dias no máximo. E você vai falar assim, credo, não aguento mais estudar, isso não é para mim, não quero, eu desisto, isso não é legal. Então, você tem que começar de forma gradativa. Quanto tempo você está acostumado a estudar por dia, Rafa? Duas horas. Então, legal. Pega duas horas por dia, coloca em ação, coloca o carro para andar e aí você vai melhorando com o passar das semanas. É o que eu chamo de planejamento saudável com os meus alunos. Essa é uma dica que eu queria dar. Você tem que pensar primeiro quanto tempo você tem disponível para estudar e o quanto você já está acostumado a estudar. E aí sim, você vai melhorando a sua carga diária. Agora, tem um detalhe que eu quero deixar claro para vocês aqui, que é muito importante. E é o seguinte, bom, antes disso, gostou dessa primeira dica? Já deixa o like aqui para a gente, que isso faz com que o YouTube divulgue mais, não só esse vídeo, mas também o nosso canal, contribuindo com mais estudantes. Então, vamos lá. Um erro muito grave que os alunos cometem é o quê? Ai, Rafa, eu estudo três horas por dia. Então, vamos pensar. Você estuda três horas por dia. Seguido, claro, professor, eu sento, fico lá das duas da tarde às cinco da tarde, sem levantar porque é um estudo focado, eu estou concentrado. Então, tá. Eu vou pedir para você fazer um exercício no teu próximo bloquinho de três horas. O que você vai fazer? Você vai perceber primeiro qual é o teu nível de energia na primeira hora de estudo. E aí você anota, ó, nota oito, nota nove, dez, focado, concentrado, não estou cansado. Depois você vai fazer no segundo bloquinho, na segunda hora de estudo. Terminou a segunda hora de estudo? Faça uma análise. Como que foi a segunda hora de estudo consecutiva em relação à primeira? Ah, professor, eu percebi que eu estava já um pouquinho mais cansado, eu me desconcentrei várias vezes, legal. E depois você vai fazer a mesma coisa na terceira hora de estudo. E você vai se surpreender, você vai perceber que o teu nível de rendimento na terceira hora de estudo foi muito mais baixo que na segunda e muito mais baixo ainda que em relação à primeira. Porque o teu nível de energia, foco, concentração, até motivação foi diminuindo. Então eu vou te dar uma dica de ouro agora. Professor, qual que é essa dica? Antes dessa dica, se você não está inscrito no canal, inscreva-se já também, ative o sininho para receber as nossas notificações, tá bom? E mais um detalhe, se você quer que eu responda alguma pergunta, te ajude nessas orientações, deixa no comentário agora para não esquecer. Comenta lá, professor, me orienta sobre isso na matemática. Professor, me orienta isso sobre método de estudo, vai ser muito legal eu gravar um vídeo aqui para você. Inclusive, vou falar o nome de quem perguntou, vai aparecer a perguntinha aqui, vai ficar muito legal, tá bom? Então vamos, qual a dica que eu quero te dar? Eu quero que você faça blocos de intervalos. Como assim? Vamos supor que você vai estudar das 2 horas até as 5 horas. Mas você estava fazendo esse estudo consecutivo diretão. Nós vamos quebrar em bloquinhos. Por exemplo, você vai estudar das 2 horas até as 2 horas e 50 minutos. E aí você vai descansar 10 minutinhos. Relaxar, dar uma volta, passear com o cachorro, tocar um violãozinho, 10 minutos de intervalo. Aí você começa às 3 e você vai até as 3 e 50. E vai dar 10 minutinhos de intervalo. E aí você vai das 4 até as 4 e 50 só. Professor, mas espera um pouquinho. Eu vou estar estudando menos que 3 horas. Sim, mas você vai estar com mais qualidade. Você vai perceber que terminando os primeiros 50 minutos, fazendo um bloquinho de descanso de 10, 15 minutinhos, a sua segunda hora de estudo, o teu segundo bloco, vai render muito mais. E é isso que nós, eu sou um professor de matemática, mas eu também sou coach, trabalho como mentor de vários estudantes. A gente quer alta performance. Eu não quero quantidade. Qualidade é muito melhor que quantidade. Vou até deixar um vídeo passando aqui no card para você sobre isso. Quantidade e qualidade são temas aí que você deve estar atento. Não adianta nada eu estudar com muita quantidade e a qualidade lá embaixo. Fechado? Então, essa era a dica que eu tinha para dar. Não tem uma quantidade correta, porque isso é muito individual. Você tem que saber o tempo que você tem disponível na sua agendinha semanal. E isso você vai saber planilhando, igual eu falei. Depois, o que você tem disponível, o que você está acostumado. Vá crescendo aos poucos. Baby steps. Porque senão, você começa com tudo e acaba desanimando, se desmotivando. Planejamento saudável. Gostou desse vídeo? Deixe o like aqui. E aqui eu estou mostrando mais uma dica muito legal. Principalmente para você que é de terceiro, quarto ano de cursinho. E se sente desmotivado. Confira esse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Beijo do próprio pessoal. Rapazes Jesus. Tchau.